Hello, primeiro ano! Como é que estão meus pimpolinhos, meus amores, meu coração? Tá todo mundo bem? How are you doing? Como é que vocês estão? Então vocês vão responder, I'm fine, I'm good. Pode ser qualquer um dos dois, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Essa é a nossa aula número 23, número 23. E vamos começar com o livro na unidade 8. Pede ajuda aí o papai e a mamãe pra abrir aqui na página onde tem a unidade 8, tá bom? Abriu? Então vamos lá. Hoje vocês vão aprender sobre snack. O que é snack, pró? Snack é lanches, tá bom? Então o título aqui da unidade 8, unidade 8, é My Favorite Snack, meu lanche preferido. Vamos falar de coisa boa, né gente? Que eu adoro lanche. Você gosta de lanche? Do you like snack? Yes or no? Yes? Ok, let's continue. Vamos continuar então. Então aqui a gente tem, gente, os lanches e eu vou ensinar vocês a falar. Vocês repetem junto com a pró, tá bom? Repeat with me. Vamos lá? Aqui é banana, sanduíche, juice, milk, apple, soda, é refrigerante, tá? Soda. Cookie, bread, water, água, mango, papaya, french fries, que é batata frita. Vou repetir novamente, repete comigo com calma. Vamos lá? Banana, sanduíche, sanduíche, juice, milk, apple, soda, cookie, bread, water, mango, papaya e french fries. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Peguem o lápis de vocês e vocês vão passar por cima de cada palavrinha para vocês aprenderem a escrever com letra cursiva as palavrinhas em inglês, tá bom? Então vocês vão escrever por cima de banana, devagarinho para fazer. Vai fazer o sandwich, juice, milk e assim por diante, tá bom? Pause o vídeo aí para poder vocês conseguirem fazer. Quando terminar de escrever em cima de cada uma das palavrinhas, ó, você volta para a English Class, tá bom? Terminou? Vamos continuar? Agora aqui na página 73, gente, copie the words in the right place. Então vamos lá, vocês vão copiar as palavras nos lugares corretos. Aqui é o lado das food e aqui é o lugar dos drink. Vamos lá, o que é food? Food é comida, é o que você mastiga, tá? E drink é bebida, é o que você bebe, tá bom? Então desse lado você vai colocar as comidas que estão aqui e desse lado você vai colocar as bebidas que estão aqui, tá bom? Vai fazendo aí com a ajuda do papai e da mamãe ou da mamãe e a gente já já volta para corrigir, tá? Uma pausa aí, pode fazer. Vamos corrigir então? Então gente, ó, desse lado aqui a gente coloca banana, sandwich, apple, cookie, bread, mango, papaya e french fries, tá bom? Do lado dos drinks nós temos o juice, milk, soda e o water, tá bom? Então, fez aí, corrigiu, parabéns para a quantidade que você acertou e a que você não acertou, corrige que você vai aprender, tá bom? Vamos continuar agora praticando na página 74. Let's practice. Vamos praticar. Find the words and use different colors. Então a gente tem aqui, ó, os lanches, tá vendo? E vocês vão aqui embaixo encontrar o nome deles, ó. A gente tem que encontrar o papaya, apple, cookie, sandwich, milk e soda. São seis palavrinhas que vocês têm que encontrar nessas palavrinhas aqui cruzadas, tá bom? Manda ver aí, pode fazer também, pra praticar. Pausa o vídeo que quando voltar a prova vai corrigir. Prontinho? Vamos corrigir? Então vamos lá. O primeiro aqui é o papaya, gente, ó. Na primeira linha nós temos papaya. Na segunda nós temos cookie. Na terceira nós temos apple. Na quarta nós temos milk. Na penúltima nós temos soda. E na última nós temos o sandwich. Parabéns para vocês que acertaram. Muito bem. Vamos dar continuidade agora aqui na página 75. A página 75 você tem aí, ó, vários lanches. E eu vou falando e vocês vão circulando, tá bom? Eu vou falar o nome de um lanche e você circula ele, tá? E cada vez que você circular, eu vou dizer se tá certo ou errado. Combinado? Vamos lá? Então circula aí, circula aí. Deixa eu ver qual que eu vou escolher primeiro. Pronto. Circula o french fries. Vai aí, circula o french fries. Circulou. Agora circula a banana. Essa tá fácil, né? Banana. Foi? Vou dizer onde é que tá, tá bom? Então se você circulou aqui, french fries, correto. E se você circulou aqui, banana, correto também. Muito bom. Bom, vamos continuar? Agora circule apple. Apple. Essa é fácil que a gente já conhece bastante apple, né? Pronto. Vamos circular o próximo agora. Bread. Bread. Prontinho? Vamos corrigir? Então, gente, ó. Apple tava aqui. Era pra circular aqui. E bread aqui. Ok. Vamos pro próximo agora. Circule water. Water. Pronto. E agora circule milk. Milk. Pronto. Vamos lá. Então, se você circulou water aqui, correto. Muito bem. E se você circulou milk, correto também. Tava bem aqui o meu, tá bom? Vamos continuar. Agora circule o cookie. Cookie. E circule também o soda. Cookie e soda. Pronto. Podemos corrigir. Então, vamos lá. O cookie tá aqui, gente. Ó o cookie aqui. É o biscoitinho de chocolate com gotinha de chocolate. É o cookie. E o soda. Tá bem aqui, tá bom? Vamos agora pra mais uma rodada. Circule o sandwich. Sandwich. E também circule papaya. Então, você tem que circular dois. Sandwich e papaya. Podemos. Vamos corrigir? That's correct. Então, gente, ó. Sandwich tava aqui. E papaya, bem aqui. Vamos agora pra última rodada. Circule o juice. Juice. E mango. Juice e mango. Tá bom? Foi. Podemos corrigir? That's correct. Então, vamos lá. O juice tá bem aqui. E o mango bem aqui. Parabéns pra vocês. Congratulations. Concluído mais essa missão. Vamos continuar, então? Na próxima. Agora aqui, página 76, a gente tem duas cabecinhas aqui pensando. Uma tá feliz, tá happy, e a outra tá sad, tá triste, tá bom? E aqui a gente tem os alimentos, tá bom? Tem uma linhazinha azul, tem uma linhazinha amarela, tem uma verde e tem uma rosinha, tá bom? O livro tá dizendo o seguinte. Color in blue, the snacks Bob likes, and use red to the ones he doesn't. Ou seja, esse aqui é a mesma pessoa, só que aqui ele tá pensando, essas linhas aqui estão levando até o alimento que ele gosta. E aqui, as linhazinhas estão levando para o alimento que ele não gosta. Então, vocês vão seguir com o lápis primeiro os alimentos que ele gosta e você vai pintar de blue, tá bom? Pinte os alimentos que o Bob gosta de blue, ok? Dá uma pausa e pinta. Quando você terminar, você volta, tá bom? E aí, já pintou? Pintou direitinho? Agora, você vai fazer com o vermelho, com o red. Você vai pintar de red todos os alimentos que o Bob doesn't like, ou seja, que ele não gosta, tá? Então, você vai seguir a linha aqui, para onde tá indo, você vai pintar de red. Pode pintar. Prontinho? Então, ficou como, né? De blue, a gente tem banana, porque ele gosta, ó, ele gosta de banana. De blue, nós temos aqui o milk e temos também o soda. Então, blue é azul, você tinha que ter pintado de azul. E os alimentos que o Bob doesn't like, ou seja, que ele não gosta, estão pintados de red, que são o french fries e apple, tá bom? Muito bem. Agora, vou deixar de homework para vocês as pages 77, 78 e 79, ou seja, páginas 77, 78 e 79 para fazer aí de homework, de dever de casa, tá bom? Vou explicar aqui só as 77 para o papai e a mamãe conseguir compreender direitinho com vocês. Vocês vão fazer assim, ó. Color the snacks you like and mark the snacks on the ones you don't. Ou seja, para colorir os lanches que você gosta. O que você não gosta, você vai colocar um X, tá bom? Então, aqui a gente tem banana, sandwich, juice, milk, apple, soda, cookie, bread, water, mango, papaya, french fries. Por exemplo, banana, você gosta? Então, você vai pintar. Você não gosta? Você vai marcar com um X, tá? Sandwich, você gosta? Você pinta. Você não gosta? Marca um X no quadradinho aqui. Só isso, tá bom? Combinado? Então, podem fazer quando vocês puderem. E a gente se vê na nossa próxima aula interativa ou na aula, na videoaula. Chegou a hora de dizer? Bye!